Falar de Expo Agro, uma novidade auxilia os médicos veterinários nesta edição da exposição. De volta aqui no Parque de Exposições, Expo Agro 2024, que é o Centro Médico Veterinário Unidade Clínica de Grandes Animais. Olha só, você está vendo atrás de mim aqui um cavalo. Gente, esse animal é grande, viu? E estou conversando com ele também aqui, que é o médico veterinário que está aqui nesta unidade agora, o Bruno Freitas. Ô Bruno, como que funciona aqui o Centro Médico? Então, o Centro Médico Veterinário funciona à disposição 24 horas, contém uma equipe de médico veterinário que fica à disposição da população e até mesmo de outras regiões de cidades. Mas, propriamente dito, nesse período da exposição, a gente fica específico para os animais daqui. Mas, alguns animais que possuem exame de doenças infectocontagiosas que estão no meio externo, fora do Parque de Exposições, podem adentrar também no parque, com a permissão do responsável técnico do parque. Entendeu? Ótimo. E agora, o que você está realizando aqui no cavalo? Então, eu estou fazendo um ultrassom vascular, né, da veia jugular, porque é um possível aumento de volume na região do pescoço, que havia esquechado. Mas eu já fiz do outro lado, não tem nada, não identifiquei nada, digno de nota na ultrassonografia da veia jugular, tá? Vou até colocar aqui a imagem para vocês verem. Eu estou utilizando aqui uma técnica que a gente chama Doppler Colorido, tá bom? Que é, que eu vou identificar a veia e ele vai mostrar um pulso. Olha, a gente acompanha as imagens aqui, olha, tecnologia envolvida também aqui na Expo Agro, né? O funcionamento, Bruno, desse espaço aqui, ele é durante todo o ano ou só durante a Expo Agro? Não, ele funciona durante o ano todo, entendeu? Igual eu comentei com você, durante a Expo Agro a gente fica específico para eles, entendeu? Então, aqui, olha, para você ver a imagem do Doppler Colorido, né, do pulso da veia jugular, evidenciando que tem um fluxo normal sanguíneo, beleza? Então, assim, a tecnologia, o ultrassom, ele tem nos auxiliado muito no diagnóstico de imagem para poder chegar o mais preciso possível e a melhor terapêutica para esse paciente. E quais são os casos que os animais são trazidos para cá? Aqui são diversos casos que são trazidos para cá, igual, por exemplo, cavalos com sintomatologia neurológica, cavalos com sintomatologia gastrointestinal, ortopedia, então são diversos, problemas respiratórios, entendeu? Inclusive, a gente tem um bloco cirúrgico, né, que está aqui à disposição tanto do parque e também está à disposição da população para ser atendido. A gente realiza cirurgias de cólica, que é algo que todo mundo conhece, que é muito comum essa patologia no equino, tá? Então, a gente faz esse tipo de cirurgia aqui também, tá? E diversas outras cirurgias.